Bom dia, boa tarde e boa noite. Com o vídeo-message aqui, me conta para você que nós tínhamos um plano para trazer uma película que aumenta 70% de gente que está vivendo no coração, e vai aqui. É uma película que está no papelamento. Muito ambiciosa, não? Você quer até nos conseguir? É uma película que está passando o sucesso no real, com a passada temporada com Emmanuel Martina, estava na vida. E para nós aqui, Emmanuel Martina está aqui. Anton D'Biss, ator que acaba de arranhar seu diploma aqui na Tunnel Academia de Maastricht, tem sido o protagonista da película. A película está seu sonho, onde ele ama com amor para o coração. Há um interesse de bairro aqui? Uma película de uma temporada de emancipação cultural e nascimento de ritmo combinado. Por isso, eu não me lembro de Navarro e deixando a sostenermos. E também, por sostenermos, passando a nossa de um processo diante a fundo. Tem diferentes maneiras para de um processo de formação. Por isso, o mais importante é www.vordekunst.nl 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 www.vordekunst.n 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 www.vordekun